Lótus, TV GGN, brasileiros viciados perderam mais de 20 bilhões em apostas, maioria classe B e C. Dois funcionários da fazenda saíram e foram trabalhar em escritório que presta serviço para os sites. Isso aí foi terrível, terrível. Se você for pegar, se tiver um levantamento sobre os malefícios do jogo, acho que se equivalem aos do cigarro. Não, foi comparado aos malefícios do crack, saiu um estudo ontem. Cigarro, uma fichinha perto do jogo. Em termos de abrangência, é impressionante. Tivemos aqui um período que permitiram cassinos aqui em São Paulo, se bem que existem vários cassinos clandestinos, o tanto de famílias conhecidas, desestruturadas, é terrível, é terrível. E agora permite que o cassino entre na casa das pessoas. Vários estudantes quebrados já, sem condições de pagar, isso foi um crime. E daí atrás deles entra o crime organizado, entra a lavagem de dinheiro, entra o tráfico. Olha, bora fora aí. Mas, Luiz, eu queria fazer um comentário que eu tenho uma obsessão hoje em dia, que é fazer lobby contra as bets, porque é um negócio assim... Porque além da questão da saúde pessoal, das pessoas, do vício de destruir economicamente as famílias, tem um relatório, inclusive do varejo, mostrando que as pessoas pararam de consumir itens básicos, de poder repor. Tem também um relatório do setor de telecomunicações, que elas pararam, inclusive, de perder conectividade, porque o dinheiro está indo para as bets. O rombo da economia, a maioria fica em paraísos fiscais. E esse último ano se gastou no Brasil, o equivalente nesse tipo de jogo, nesse tipo de coisa, o equivalente ao que a gente exporta do setor frigorífico, por exemplo. São muitos milhões. Então, na verdade, a gente, além de tudo, está perdendo divisas, por mais que vão ainda fazer um sistema de arrecadação de impostos ou de fiscalização. E a lavagem de dinheiro que está aí e tem tudo a ver com o nosso debate, com a extrema-direita, com a conversa que você teve com o Fábio antes sobre influencers e candidatos. esse ecossistema digital, que você tem uma lavagem de dinheiro por meio dessas coisas esquisitas aí na internet. Enfim, é um problema grave. Agora, o ponto, a contrapartida que o governo está exigindo das bets é ajudar a financiar algumas casas para recuperar os viciados. É inacreditável. É inacreditável ter aceitado esse jogo. E tudo para quê? Para poder arrecadar mais, para a taxa Selic comer esse acréscimo de arrecadação. E é interessante, Estela, a gente que acompanha o jornalismo com olhos de jornalista, quando eles entram, você tem a Globo, faz um grande contrato com a Globo, na homepage da Globo Betis, anunciando, e o Nelson Mota fazendo um artigo dizendo que os cassinos são o setor mais fiscalizado de todos os setores da economia, que foi a mesma jogada que eles fizeram quando teve a primeira grande discussão sobre cassinos aqui, que eles pegaram um grande criminalista brasileiro, não lembro o nome dele agora, mandaram para a Itália, e de lá ele deu uma entrevista para Isto É, falando que os cassinos são fiscalizados, porque é inacreditável o lobby deles, porque a lógica do cassino, se você pegar todos os grandes escândalos brasileiros desde 1995, está ligado à máfia dos cassinos, Getec, Calinhos Cachoeira, é inacreditável, viu? Deixa eu pegar aqui a... Aí, ó, inacreditável, ó. Globo fecha a sociedade com o MGM para lançar Casa de Apostas no Brasil em 2025. Quer dizer, hoje o Brasil já deve ser recordista de vítimas de apostas e estamos no começo. Já somos, né? Temos os números já. Nós somos o país que mais aposta hoje já no mundo e o que mais gasta em volume de dinheiro. E, assim, o mínimo que se faz, até porque hoje a gente tem um problema com crianças e adolescentes, e a gente está equivalente a esse vício do crack, enfim, qualquer tipo de vício e compulsividade que destrói a saúde mental, famílias, etc., o mínimo é ter as restrições da publicidade, né? Que você hoje não pode ter de cigarro, de álcool, e hoje você tem anúncio de bet o dia inteiro em todos os lugares, na TV, nas redes sociais, em tudo que é lugar de facilidades. E eu vi esse... É isso aí, esse chat. E aí, quando eu falo disso na internet, a gente recebe as pessoas, né? Ficam comentando. E, em geral, outra coisa que eu vi é que tem algumas pessoas, eu não vi isso acontecer, né? Eu vi que comentavam, mais de uma pessoa comentou aí nos meus posts que as pessoas têm o telefone configurado saindo de operadora já com o aplicativo da Bete incorporado no próprio aparelho celular. Que loucura! Que loucura! Quando você pega... Se você pega a influência do jogo aqui, o Michel Temer foi... A primeira eleição dele foi bancada pelo jogo do bicho. Ele, como secretário de segurança do motor, ele atacava o jogo do bicho, mas era jogo de cena. Ele atacava os pequenos bicheiros para favorecer os grandes ainda. Daí, quando você tem a entrada do Caliço Cachoeira, da máfia da Espanha, da máfia de Las Vegas, aquele que morreu, o Sheldon... E abre espaço para a lavagem de dinheiro, porque tudo aquilo que você não consegue definir claramente, a relação despesa-receita, abre margem para a lavagem de dinheiro, como jogador, como obra de arte, e muito mais aí com os bets aí. Isso aí realmente foi... Quanto ao Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o pessoal de combate ao crime organizado, dizer do jeito que estava lá, como estava se desenhando essa regulamentação, seria impossível o combate ao crime organizado, justamente porque hoje, o grande negócio deles é a lavagem de dinheiro. E isso, enfim, encobriria todos os mecanismos que foram construídos contra a lavagem de dinheiro, enfim, cairiam por terra, porque isso resolveria o problema da lavagem de dinheiro, espero que a grande forma de você conseguir fazer esse combate ao crime organizado é o que para de pé, o dinheiro, siga o dinheiro. Então, inclusive para a segurança pública, para tudo o que a gente quer, a crise nossa em relação ao crime organizado é enorme, tem um crescimento em domínio de regiões enormes, tem a questão da Amazônia, tem a questão do Rio de Janeiro, tem a questão de portas, enfim, São Paulo também, a história da internalização do PCC, o PCC se miscuindo dentro da institucionalidade, tanto pelas eleições, como, enfim, ele está em todos os lugares, está tomando conta do Estado, etc. E aí, tudo que foi construído, para você barrar um pouco, a gente não virar um narco-Estado, não é só narco, o PCC tem outras atividades econômicas, é praticamente o sindicato do crime, faz de tudo, ou, enfim, financia, participa, é um banco também do crime, enfim, a gente vira um Estado mexicano do jeito que está aí misturando e dominando o crime organizado em relação ao Brasil, a gente precisa combater isso, e aí a gente pega e joga todos os mecanismos que a gente tem como lavagem de dinheiro, como ineficazes, porque você usa esse tipo de saída para fazer a lavagem. Não acredito. Estela, muito obrigado por sua participação aqui e pelo seu trabalho.